Quer falar comigo? Fala um oi pra ele. É o amigo da mamãe. Tira o fone. Filho, o horário que a gente tinha combinado? Volta aqui. Você não é meu pai. Juliana, o almoço tá na mesa. Eu falei que você não é meu pai. É, eu sei. Ei, você é mais que um pai. O Dia dos Pais deu um presente especial pra quem é especial pra você. O Boticário. Acredite na beleza. Acredite na beleza.